Fala aí galera, beleza? Aqui é o Belas E no vídeo de hoje vamos falar sobre os Pokémon iniciais da 5ª geração Ela já tá no jogo de Vamearinho entrando ali Se você tá no Pokédex, você vê que o Nova já aparece E a nossa ideia é trazer vídeos pra que vocês conheçam esses Pokémon da 5ª geração Não se esquece, ó, de deixar o like, que isso ajuda muito a gente Mostra que você tá gostando desse tipo de vídeo E ó, se inscreve no canal, vem pra família Vai ficar por dentro dos vídeos, notícia, gameplay e eventos, beleza? Beleza? Sem mais delongas, bora! 5ª geração, região de Nova Talvez é juntamente com a 7ª geração que a Lola seja a região mais controversa aí da franquia Muito por causa do anime, que o Ash toma um reboot bizarro no anime Eles tentaram fazer coisas novas ali Algumas pessoas gostam, algumas pessoas detestam Então, vamos falar dos iniciais dessa 5ª geração Uma peculiaridade aí da Pokédex de Nova É que ela não começa com o inicial de grama Se você reparar toda a Dex, toda a geração O primeiro Pokémon dela, da entrada da Dex, é o inicial de grama E o Nova é diferente A primeira entrada da Dex de Nova é o mítico Victine, que é um mítico de fogo Então ela já começa até isso aí, ela já tem a peculiaridade dela Que tem gente aí que não gostou Quando você vê no Pokémon Go começar a pegar eles Você vai ver que vai ter um espaço antes do inicial de grama E quais são esses iniciais? É, o Snive de grama, o T-Pig de fogo e o Ashwot de água O Snive vira Sirvine, que depois vira Serperio O T-Pig vira Pig Knight, que depois vira Emboa Ashwot vira Dewot, que depois vira Samurot E vamos ver os status de cada uma das formas finais desses 3 Pokémon iniciais Serperio de grama, vai ter ataque 161, defesa 204 e estamina 181 Emboa, que é o de fogo, vai ter ataque 235, defesa 127 e estamina 242 Samurot, que é o de água, ataque 212, defesa 157 e estamina 216 Pode ser que os status mudem, mas eu acho muito difícil E eles só mudam os status que estão ali quando tem um rework muito bizarro assim em todos os Pokémon Então se não tivesse rework muito louco, esses status de base irão se manter Uma coisa interessante dessa geração também no anime É que o Ash tem acesso às 3 iniciais Ele só tinha pego os 3 iniciais de Encanto e Jotô Então aquela ideia do reboot é reforçada também nisso O Ash nunca tinha pego tirando os 2 primeiros e os 3 iniciais E nem depois ele vai chegar a pegar Então eles só tentaram trazer na primeira geração aquele ar de Encanto e Jotô E dos 3 iniciais do Ash, o único que chega a evoluir é o Tepig pra Pignite A Snive, que é a fêmea E o Glossy Corita dele fica na primeira evolução E o Ashuot também Então ele termina com Snive, Pignite e Ashuot Outra coisa também que é importante é que desses 3 Pokémon finais O único que tem 2 tipos é o Emboa Que ele é fogo e lutador Mostrando aí toda a originalidade da Pokémon Company E botar um Pokémon fogo e lutador como inicial Ó, isso nunca aconteceu, né? Viu de Blaziken e Infernape E vale recatar também que pelos status finais deles O Samurote tem tudo pra roubar do Swampet Como o maior DPS dos iniciais de Água E isso levando em conta ele tendo o Hidroqueno Que é o gol produtivo da comunidade dele E é óbvio que todos eles 3, a gente não sabe o quando Vão ganhar o comunidade deles E caso você pegue um bom deles Guarde pra você evoluir no dia da comunidade Pra você ter Serperio com Frenzy Plant Emboa com Blast Bunny E o Samurote com Hidroqueno O vídeo foi mais pra apresentar eles a vocês Não é uma análise de metagame É mais pra mostrar tipagem deles Start no Pokémon GO Um pouco da história desse Pokémon Dessa geração que tá vindo aí A galera tá super hypada Chega logo o novo que a galera já tá cansada de pegar Pokémon De todas as 4 gerações Espero de coração que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo tenha instruído vocês A gente vai trazer mais contos da 5ª geração Deixa aqui nos comentários O que você quer que a gente fale Na 5ª geração Pokémon de Levante? Quais são os lendários? Pokémon que é pra esquecer? Deixa no comentário Deixa o like A gente fará o vídeo Muito obrigado Tamo junto É nóis Música 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 Tchau, tchau